Nel Jovem, tenho você de verdade. Eu não sou ninguém. Qual é o seu nome? Moisés. É um lindo nome. Conhece a oração dele? Muitos lembram desse destanagem comum. Alguém destemido. Aquele que liderou o povo pelo deserto. O libertador. Mas essa não é toda a história. Antes de tudo isso, o exército também foi um jovem que se sentia perdido. Numa espécie de limbo. Achando que não havia mais nada de especial para ele. E o que isso quer dizer? Já disse a ti. Você não pode desanimar. Pois você não está sozinha. E o seu jornal está longe de terminar. Sem emergir. Sem perimente. Um futuro bem diferente. Quem de Deus, hein? O mundo não precisa de Deus. O mundo precisa mesmo. É de uma nova ordem. Vocês acham que acabou? Acham que vou se esconder para sempre? Eu vou achar. Cada um de vocês. Um por um. Um por um. Moisés. Se a gente fizer isso, não tem volta. Você vai ouvir uma voz dizendo que esse é o caminho. Ande por ele. E ainda que você caminhe e louvai-lhe da sombra da morte, você não vai ter medo. Pois ele está com você. Eu sempre sou do que o mundo ia acabar. Só não achei que seria assim.